A chave para se tornar um líder que multiplica grandes líderes é ter uma mentalidade voltada para o reino. Isso significa ajudar as pessoas a identificarem seu chamado pessoal e, em seguida, liberá-las para transmitir a outros. Ao fazer isso, você cresce também, tanto pessoalmente quanto como líder. A paz do Senhor Bros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui pra trazer uma resenha do último livro que eu li, que foi o Formador de Heróis do David Ferguson e do Warren Byrne. Vem comigo! Esse livro foi indicação do Douglas Gonçalves na Conferência de Líderes, desde a primeira conferência que teve, que seria o de original. Eu contei mais um pouco sobre essa história e de quando eu comprei esse livro no link que você pode assistir aqui. E ele falou muito bem no primeiro seminário e no segundo seminário que teve de liderança, ele praticamente baseou toda a palavra dele, toda a pregação dele nesse livro aqui. Então ele estimulou muito a gente pra ler esse livro. E aí você vai me perguntar, formador de heróis? Como assim? O que tem a ver formador de heróis? Conta mais! Seguinte, a base desse livro aqui é te ensinar como você pode formar líderes. Uma coisa que a gente sempre ouve quando a gente fala sobre liderança é que você precisa preparar alguém pra te substituir. Só que muitas das vezes a gente faz isso de uma forma meio errada. A gente faz meio que só pra pessoa continuar o nosso trabalho, não porque a gente tem uma visão e um entendimento de reino. É isso que esse livro se propõe, é te apresentar uma visão muito mais ampla, as perguntas que você realmente precisa fazer pra você ter uma liderança multiplicadora. Então ele é muito prático, ele é muito fácil de entender. Assim, nas primeiras páginas eu já tava assim com a cabeça explodindo, assim, vários momentos eu escrevia no livro. Meu Deus! E no Scoob também eu fiz o histórico de leitura. Mal comecei e já tô no chão, porque assim, ele traz à tona muitas coisas que a gente finge não ver. Ele mostra coisas que são muito importantes e são vitais pra uma liderança saudável e que a gente finge demência e a gente não presta atenção. E foi o que eu falei, a gente sempre ouve falar sobre você preparar outra pessoa. Mas você ouve poucas vezes não só de você preparar, mas de você treinar essa pessoa pra ser um líder muito maior do que você. Querendo ou não, o líder gosta de participar, o líder gosta de fazer. E às vezes a gente tem que ter toda uma preparação interna pra gente realmente levantar outras pessoas. Pra que a gente não fique mal quando vê o outro brilhar, quando vê o outro atingir um nível que você não atingiu. E cara, foi uma leitura assim que mudou a minha mente, mudou a forma de ver como eu lidero. Eu comecei até a colocar em prática algumas coisas já desse livro. Então hoje eu já tenho o meu aprendiz de herói, a pessoa que eu tô preparando pra isso. Eu até dei pra ele esse livro pra gente ler junto. Então a gente tá conversando sobre, a gente tá trocando essas experiências, conversando sobre isso. Porque antes eu tinha só essa visão mesmo. Tipo, ah não, eu tenho que preparar alguém pra me substituir, pra não ser trabalho em vão. Mas não é só isso. É visão de reino. É você entender que não é sobre você. Que é sobre o reino de Deus. E ele apresenta muito aqui de uma forma muito clara, muito didática, muito profunda sobre como você entender isso. Que nós estamos liderando para o reino. Antes de ser uma denominação, antes de ser um ministério, um departamento ou whatever. Nós estamos trabalhando para o reino. Ou seja, se o outro ganha, eu ganho junto. Às vezes existe muito essa perseguição entre líderes, né? Meio que um vai puxando o tapete do outro. Mano, não. Nós estamos trabalhando para o mesmo patrão. Então se o cara tá ganhando, eu tô ganhando também. Se eu tô ganhando, você tá ganhando também. Esse entendimento veio muito claro nessa leitura. Ele traz cinco passos principais pra gente trabalhar nas nossas lideranças. Eu vou até ler pra vocês daqui a pouco. Só pra você ficar com aquele gostinho de eu quero saber sobre. O primeiro passo é quando você pensa na multiplicação. Porque ele sempre fala que pra gente sair de um ministério, eu levei pra esse lado. Porque ele foca bastante em relação a igrejas. A plantação de igrejas. Então se você é um pastor, ou se você tem curiosidade sobre saber mais. Sobre como fazer uma plantação de igrejas. Como fazer uma multiplicação de igrejas. Não de uma determinada denominação. Mas realmente pensando em reino. Pra que pessoas conheçam Jesus e sejam salvas. É muito interessante. E ele acaba se prendendo bastante nisso. A maioria dos exemplos são esses. O que acabou fazendo a nota cair um pouquinho pra mim. Porque eu gostaria muito de ter visto mais exemplos de pequenos grupos. De lideranças normais. Em alguns momentos aparecia um líder de jovens. Um líder de louvor. Um líder de pequenos grupos. Mas o foco dos exemplos era sempre de pastores. Então eu sempre tinha que ficar fazendo esse tratamento. De tentar me colocar no lugar. E como eu posso colocar isso que ele viveu. Na minha realidade. Que não sou pastor. Que não sou plantador de igrejas. Nesse ponto. Mas que sou um multiplicador de heróis. Através das minhas lideranças. Os meus ministérios. Isso fez cair meia estrela da nota final. Tirando isso. Ele é muito fácil de você entender os exemplos. Então se você tem essa curiosidade. Se você é pastor. Se você é um plantador de igrejas. Cara. Compre esse livro. Porque ele é pra você. De verdade. E se você é líder como eu. Você vai absorver muita coisa. Você vai entender muita coisa. De como a sua liderança pode ser melhor. Porque quando a gente pensa em reino. A gente tem que pensar em uma coisa sustentável. Não é porque Moisés morreu. Que as coisas vão acabar. A gente tá lendo enquanto eu tô gravando isso. Os pentateucos. Nas nossas lives de leitura de sexta-feira. Moisés morreu. Josué tava lá. Josué foi formado por Moisés. Josué estava do lado de Moisés desde o início. Aprendendo e sendo formado por ele. A gente vê isso em vários outros casos da Bíblia. Que ele apresenta aqui também. Elias e Eliseu. Os discípulos de Jesus. E tantos outros que foram esses heróis em formação. E que foram formados por outras pessoas. É engraçado porque ele usa até exemplos de cultura pop. Assim que a minha cabeça explodiu. Mas num grau. Eu nem vou dar spoiler de quais figuras pop que foram. Mas de livro né. De filmes e livros da cultura pop. E eu fiquei assim. Mano do céu. É verdade. Eu não tô acreditando nisso. E sem mais delongas. Eu falei que ia apresentar os cinco pontos. E devaguei né. Então o primeiro ponto é você pensar em multiplicação. Quando você tem sonhos muito pequenos. Pro seu departamento. Pro seu ministério. Pra sua igreja. Isso acaba te fazendo pensar. Que você vai conseguir fazer esse propósito. E a grande questão do formador de heróis. É que ele precisa entender. Que ele precisa confiar em Deus. Que sem isso. Ele não consegue fazer nada. Então ele estimula você a sonhar muito alto. Que até os sonhos pequenos que você tem. Você multiplicar por muitos. Pra você entender. Que você não vai conseguir fazer sozinho. Que você vai precisar confiar em Deus. Primeiramente. E segundamente. Você vai precisar formar gente pra isso. Então se você quer alcançar mil pessoas. Ele fala. Multiplica isso por um milhão. Quantas pessoas vão ser? Você vai conseguir alcançar essas pessoas? Não. Você não vai. Então você vai precisar formar pessoas. Pra alcançar esse número de pessoas. Pra Jesus. É você perder essa consciência. De que você vai fazer tudo sozinho. E de que tudo se resume em você. Mas de você ser alguém. Que vai treinar e preparar outros. Pra junto com você. Trabalhar e expandir o reino. Segundo ponto. É dar permissão. Ou seja. Você pegar essa pessoa que você está preparando. E você dar permissão pra ela frutificar. Quantas vezes a gente vê. Pessoas que estão sendo formadas. Ou que querem ser líderes. E a gente só corta né. Você as vezes está nessa posição de liderança. E você vê aquela pessoa. Que tem sempre as ideias mais loucas. E você sempre está. Aham Cláudia. Você sempre está lá. Cortando a pessoa. Nesse ponto. Ele ensina a gente. A valorizar essas pessoas. E a validar essas pessoas. E a dar permissão pra que eles trabalhem. Você precisa ler pra entender. Porque eu sei que eu falando assim. Você vai falar. Mas como assim? E toda a questão de logística. E financeira. E não sei o que. Por isso que você tem que ler. Eu só estou jogando aqui. Pra você ficar com a agunha na boca. E querer comprar. Porque aí você vai entender tudo. Porque ele explica tudinho. Titim por titim. De como você pode fazer essa validação. Da pessoa que você está ensinando. Terceiro ponto. É a multiplicação de discípulos. Quando você entende. A visão do reino. Você entende que você precisa formar discípulos. Que você precisa fazer com que esses discípulos formem discípulos. Que é uma cadeia. Uma corrente que o próprio Jesus sabia que precisaria disso. Tanto que pra gente chegar aos confins da terra da grande comissão. Só os doze não iam conseguir. Então os doze falaram pra mais. Que falaram pra mais. Que falaram pra mais. E foram expandindo e multiplicando os discípulos. O quarto ponto é a ativação dos dons. Ou seja. Você como líder. Ser um instrumento de Deus. Pra ativar os dons. Daquela pessoa que você está treinando. Que ele te dá uma lista assim. Prática. De como você fazer pra essa pessoa ser ativada. Como você tem que conduzir essas conversas. Ele explica tudo muito mastigado. Ele faz questão de colocar isso no livro. Que os exemplos que ele coloca aqui. São pra serem práticos. São pra você enquanto estiver lendo. Pensar. Eu posso fazer isso agora. E isso ele mesmo fala. Então é tudo muito prático. E ele esmiúça muito bem isso. E o quinto ponto é construindo o reino. Que a ideia principal é você mudar a sua cabeça. Pra não contar mais a quantidade de pessoas que aparecem na sua igreja. Ou no seu ministério. Mas sim pra você contar a quantidade de líderes. Que saem da sua igreja ou do seu ministério. Prontos pra frutificar e multiplicar o reino. E em cada um desses pontos. Ele vai dando esses exemplos. De pastores que ele conhece. De líderes que ele conhece. De líderes até que ele formou. Vai contando esses testemunhos. E também vai falando praticamente. O que você tem que fazer em cada uma dessas ações. E o que você precisa fazer em cada um desses pontos. Eu já comecei a colocar em prática na minha própria liderança. Como eu falei pra vocês. Algumas coisas eu já comecei. E eu comecei a me rever em muitos pontos. Porque eu tinha muito essa concepção. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então aquilo que eu falo eu vou me esforçar pra fazer o melhor. Só que às vezes quando você é um formador de heróis. Você tem que abrir mão um pouco do perfeccionismo. Pra que essa pessoa seja formada. Mais importante que o seu perfeccionismo. É alguém ser formado herói. Então você vai ter que estar aberto e ter paciência. Ele coloca isso no livro. Você tem que ter paciência. Pra às vezes a coisa não ficar tão boa. Mas pra você ensinar. Não pra você podar a pessoa. Mas pra você preparar ela. Estar sempre junto com ela. Então assim. Mudou minha vida gente. Realmente eu acho que é um dos favoritos do ano pra mim. Bem que esse é o quarto livro que eu leio no ano. E é o primeiro cristão né. Mas com certeza esse é um dos livros que vão ser favoritados nesse ano. Porque ele mudou minha mente. Mudou a forma como eu lidero já. E vai com certeza mudar a forma como eu vou liderar daqui pra frente. Então se você é líder. Você precisa ler esse livro de verdade. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Um link pra você comprar. E depois não esquece de contar pra mim. O que você achou dessa leitura. O que você aprendeu com ele. E tem várias fotos bem bonitas dele. Que eu preparei lá no Aki Club. Que é o nosso clube de leitura. E onde eu compartilho um pouco com vocês. Sobre as minhas experiências literárias. Sobre o que eu tô lendo no momento. Então se você não segue. Segue lá o Aki Club. Que tá aparecendo aqui embaixo. Essa era a resenha que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam esse livro. E que vocês sejam muito abençoados. Que a liderança de vocês nunca mais seja a mesma. Beleza? Não esquece de curtir esse vídeo. E se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito. Beleza? Beijo grande. Deus abençoe. Tchau.